vai 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 eu acho que não chega não mano vai um pouquinho mais perto só que eu não tava enxergando, não tinha referência vai eles tão atirando da gente ah não é eles não, é o cara do hotel e tem bolt agora vei acertei ele ele caiu da posse dele ahahahahah não 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 não